Há exatamente 50 anos a Igreja Católica realizava a 2ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano em Medellín, na Colômbia. O presidente da CNBB conversou com nossa equipe em Brasília sobre o evento que ajudou a colocar em prática na América Latina o Conselho Vaticano II. Um marco para a evangelização da Igreja Católica. Foi assim que o cardeal Sérgio da Rocha definiu a 2ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, realizada de 24 de agosto a 6 de setembro de 1968, em Medellín, na Colômbia. Foi um momento muito especial na vida da Igreja da América Latina, porque o Conselho Vaticano II terminou em dezembro de 65. E nós temos em 68, Medellín acontecendo, como um momento para receber o Conselho Vaticano II na Igreja da América Latina, especialmente a evangelização. Havia uma preocupação naquele momento, como nós temos hoje, de evangelizar. O evento na Colômbia marcou a primeira viagem e visita de um Papa, na época, o Papa Paulo VI à América Latina. Naquela época era muito raro o Papa viajar e nós tivemos esta graça de ter o Papa Paulo VI na abertura. Mas foi um momento muito significativo, o Papa vir até a América Latina, o Papa valorizar esse momento de encontro, que marcou muito a Igreja na América Latina. São inúmeros os frutos de Medellín. Outra constatação importante para se entender Medellín, era a situação tensa vivida em 1968 pelos países latino-americanos. Muitos enfrentavam regimes de exceção sobre o peso das ditaduras militares. O cardeal explica que após a conferência de Medellín, foram elaborados 16 documentos que valem ainda para os dias atuais. Naquele momento, já se buscava construir a paz através da justiça. E o próprio Papa Paulo VI fala a respeito dessa tarefa da construção da paz. Medellín quis que nós pudéssemos evangelizar na fidelidade ao Evangelho, a doutrina da Igreja, mas considerando as condições daquele tempo. Isto é, uma linguagem, uma expressão, métodos que fossem compreensíveis, que pudessem ajudar as pessoas a acolher o Evangelho, a crer em Cristo, a participar da Igreja. Segundo o cardeal, o Papa Francisco, em seu pontificado, segue muitas referências de Medellín. O Papa Francisco tem insistido muito naquilo que Medellín já falava há 50 anos, na verdade está no coração do Evangelho, que o Papa tem dito, a respeito da simplicidade de vida na Igreja. A pobreza enquanto postura de simplicidade de vida, de desporjamento, de solidariedade, de partilha. Música 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 Música